Fala, Dia Escolhidos! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa Biblioteca Digimon. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre um monstro que não é exatamente um Digimon, mas de certa forma ele pode ser considerado um Digimon, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele? Vambora! De nome Black Guardian, do nível Mega, do atributo vírus. Um monstro extremamente poderoso que se encontra no kernel do mundo digital. Ele representa o atributo vírus dos Digimon. Ele tem o objetivo de testar aqueles que pretendem passar por ele para enfrentar o poderoso Overlord Gaia. Suas habilidades especiais são o Knuckle Rush, onde countera com o poderoso soco que atordou o adversário, o Rail Cannon, onde dispara um feixe explosivo de energia vermelha, e o Bounding Armor, onde eleva sua própria resistência. Não evolui para e nem pode evoluir de nenhum Digimon até o presente momento. Então, galera, esse foi o Black Guardian. E pra quem não conhece, não entendeu o que é esse monstro aí, que parece um Digimon de certa forma, ele era um dos penúltimos chefes que você podia enfrentar no jogo Digimon World 2, né? Então, lá, dependendo do time que você escolhia quando você começava o jogo, cada uma das equipes representava um atributo diferente de Digimon, né? Quando você chegava no penúltimo chefe, você enfrentava um guardião que representava um desses três atributos também. No caso, esse daqui representava o atributo vírus, né? Então, super interessante. É um Digimon, né? Se a gente pode considerar ele um Digimon extremamente poderoso, que conta como um nível mega, que tem o atributo vírus, obviamente, né? E que dava bastante trabalho e testava você pra que você fosse, então, pro último chefe. E sendo guardiões que ficam no kernel do mundo digital, eu fico imaginando que eles eram extremamente importantes, com certeza, né? E seria legal que eles aparecessem de novo no futuro e por aí vai. Mas, quem sabe, né? Então, quero saber o que vocês acharam dele. Seus comentários são todos muito importantes. E também, como eu sempre peço pra vocês, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse capítulo da Biblioteca Digimon. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.